Ó, você que gosta de animal vai ficar revoltado com a história que eu vou trazer agora, mas infelizmente a realidade a gente tem que trazer. Olha só que ponto chega a maldade do ser humano. Um pitbull matou um outro cachorro e teve que comer o cachorro, sabe por que? O bicho tava passando fome. Cara, quem que faz isso, hein? Quem que faz isso? Tem tanta gente que vai viajar, que sai de férias e larga os animais, vai de mudança e larga os animais pra trás. A que ponto chega a maldade do ser humano, hein? 6h52, vamos ver a reportagem? A denúncia chegou à polícia por meio desse vídeo. O cachorro tá morto aqui, que eles brigaram e se mataram desde sexta-feira. E uns deram até agora nada. Um tá comendo o outro aqui. Equipes da Polícia Civil e da Secretaria de Proteção e Bem-Estar Animal foram até um endereço, no Parque das Laranjeiras, em Maringá. O morador da casa, um jovem de 20 anos, ao perceber a chegada das autoridades, tentou fugir pulando o muro, mas foi alcançado e contido. A situação encontrada na residência era de total vulnerabilidade aos animais, de acordo com a polícia. Viviam ali, provavelmente, num ambiente de fome. Chegamos nessa casa, uma imundice, uma cadela que lá estava totalmente magra, pele e osso. Um outro cachorro lá, todos aparecem da raça pitbull. O animal morto não foi encontrado na propriedade. O jovem informou que o havia jogado perto dali, debaixo de um dos viadutos do Contorno Norte. É uma situação realmente deplorável, né, e que demonstra ali totalmente a insensibilidade do ser humano. Por quê? Pra eles tentarem ali se esquivar da responsabilidade, pegaram esse cachorro e vieram aqui e jogaram nesse local. Vocês podem ver um local ermo, né, embaixo de um viaduto, no local fundo de vale, que não tem residência aberta. Pensando que assim não seriam localizados. Um cão e uma cadela, ambos da raça pitbull, foram resgatados e encaminhados para tratamento veterinário. A polícia ainda investiga outra denúncia, a de que o jovem preso usava os animais para procriação e vendia os filhotes. O filhote, eles não sabem dizer onde é que está. Cachorra, são dois cachorros legítimos de raça e pela condição financeira deles, eles não têm condição de manter. Então, a suspeita é que eles usavam essa cachorra como barriga de aluguel. Nesse caso aqui, será aplicado, então, por esse animal morto aqui, 10 mil reais e 2 mil reais por cada um daqueles dois que nós resgatamos. Estão indo para a clínica agora para ver como está o estado clínico deles e depois serão castrados e depois vão para a adoção. No âmbito criminal, responsabilização pelo crime de maus tratos aos animais. Pode render uma pena de até 5 anos de prisão. O alvoário flagrante não tem fiança na seara policial. O cara a cargo do juízo decidir se ele tem ou não o direito de responder a liberdade desse fato. É um indivíduo, inclusive, destacando, que já possui um histórico racional. Quando menor, já consta ali como se tivesse matado a pessoa. Então, é um cidadão ali com certa periculosidade. Que coisa, hein, gente? Que maldade. Que maldade a pessoa fazer isso. Eu não consigo acreditar. Quem tem um animal de estimação tem que amar, tem que cuidar, porque ele depende de tudo de você. Não tem outro jeito.